O meu parceiro, tranquilo? Se alguém pedir de mim, fala que eu só vim tomar uma cerveja, tá? Fala, não, não, hoje o boleiro vem aí só pra tomar uma cervejinha e tal, bem tranquilo, tá? Beleza, é boleiro, né? Isso, isso, boleiro, boleiro, boleiro tá aí. Tá. Aí depois a gente tira uma foto, faz uma selfie contigo, te dou uma moral, só não agora, porque senão os outros vão querer foto também, aí dá aquela confusão. Beleza? E aí, Luizinho, tudo certo? Bom. Beleza. Desculpa, cara, mas tu é algum youtuber, algum vereador aqui da cidade? Não tô lembrado de ti, não. Não tá lembrado? Não assiste televisão, parceiro, não assiste futebol. Cara, desculpa, mas não tô lembrado, não, não. Dá pra ver que não jogou em lugar nenhum, tá? Mas tranquilo, leva meu Danone ali na mesa, tá? Não deixa ninguém me incomodar, beleza? Você é esse boleiro, né? Meu parceiro, o que eu te pedi, cara? Fala abaixo. Cara, eu não quero que as pessoas saibam que eu tô aqui. Só vim tomar uma cervejinha de boa. Pô, não precisa chegar gritando assim, né? Depois eu bato uma foto contigo, fera. Tá, tá, desculpa, eu só vim trazer teu pedido aqui. Não, não, tranquilo. Cara, que todo lugar que eu vou, o pessoal quer foto, entendeu? Às vezes ficam uns incomodando, uns não sabem respeitar o espaço do cara, sabe? Mas enfim, o pessoal aí tá pedindo muito... Desculpa, né, parceiro, mas pedindo o quê? Não, pedindo pra bater foto comigo, querendo saber que time eu vou jogar, pra que país eu vou. Sabe como é que é? O pessoal fica toda hora pedindo. Sabe como é que é essas coisas, né? Não, não, cara, até agora ninguém pediu nada. Ah, não, não, tranquilo. Sabe como é que é, né? Porque a galera marca em cima. São que nem aqueles zagueiros chatão que não desbruda do cara. Sabe como é que é, né? Jogador de seleção, jogador 10 e faixa, de alto nível, né? Jogador! Bom, mas é isso então, né? Qualquer coisa vai me chamar ali. Não, não, tranquilo, meu parceiro. E só que eu notei que o pessoal fica me olhando. O pessoal aí fica falando com a mão na boca, entendeu? Eles já repararam que eu tô aqui. É, realmente teve um cara que comentou que não é estranho, mas não soube me dizer quem que é. Eu te disse, cara, eu te disse, é que tu aqui comigo, aí tu tira um pouco o foco, sabe? O pessoal não consegue ver bem que é eu. Faz assim, ó, dá um passinho pro lado pra tu ver. Opa, e aí, meu parceiro, tudo certo? Como é que tá? Te falei, cara, não tenho um momento de paz. Galera, não para de me incomodar. E aí, meu parceiro, quer uma foto, uma camiseta? Camiseta eu vou ficar te devendo, eu tô sem. Só não espalha que eu tô por aqui, entendeu? Ah, desculpa, desculpa, eu achei que era um amigo meu. Foi mal, foi mal, desculpa. Tô indo nessa, Luizão. Valeu, Vim. Foi mal. Desculpa. É, tu vê, né? É, meu parceiro, beleza? Tu alguma coisa a mais, tu quer ou tá tranquilo por enquanto? Não, 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 tá tranquilo. Só faz o que eu te pedi ali, não. Deixa ninguém me incomodar pra ninguém saber que eu tô aqui, tá? Quero ficar de boa. Tá, beleza. Beleza? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Joga a bola aí, joga a bola aí pra nós. O que que eu falei, cara? Os caras não podem me ver, já querem que eu jogue. Ué, cara. Não adianta um profissional como eu, né? Não posso estar jogando essas várias aí, né? Pô, meu, ô, joga a bola aí, joga a bola. Ah, bom. Também não vou ser desumilde com os caras, né? Vou dar essa moral pra eles. Tá, 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 ô, parceiro, ô, parceiro. Joga a bola aí pra nós de uma vez, pô. Valeu, valeu. Tá, tá. Eu vou até embora, senão daqui a pouco vai ter fila pra bater foto comigo. E ainda é capaz desse juvenil aí sair falando que recebeu um passe meu, né? Vou embora, vou embora. Jogador vai embora. Jogador tá indo embora. Não, tranquilo, meu parceiro. Não, boa negociação essa. Sim, sim. Vai, vai tranquilo. Pode fechar, pode fechar negócio aí. Claro, claro. Eu sempre me dei bem na Europa, né? E um jogador do meu nível, né? Um jogador profissional que nem eu. Claro. Sim. Não, é, cara. Não, com certeza. Vai ser ótimo fechar esse contrato. Sim. Não, o jogador aqui tá de férias. Sim, sim, sim. Claro. Não, não, pode fechar, pode fechar. Depois eu dou autógrafo pra todo mundo. Então tá. Valeu, meu empresário. Valeu, jogador. Valeu. Tchau, tchau. Meu empresário sempre nessas negociações aí, né, cara? Meu empresário me ligou, né? Sabe como é que é empresário de jogador? Fica ligando toda hora, né? Meu parceiro, vou indo nessa aí. Queria te agradecer aí, cara. Tu despistou a galera, não deixou ninguém me incomodar. Até pra não causar confusão aí com foto e autógrafo, né? Quanto é que deu aí a cerveja? Não, meu parceiro, essa aqui é por conta casa, pra ficar tranquilo. Pô, cara, que isso. Na próxima vez que eu vim, eu vou te trazer uma camiseta autografada aí, beleza? Ah, não, não, beleza. É boleiro, né? Aí, ó, cara. Não tem como esquecer meu nome, né? Isso, boleiro mesmo. Tá, meu parceiro? É, meu parceiro. Valeu aí. Tá, tamo junto. Quer uma foto? Aqui, ó. Claro, pô. Tá, já que tu tá pedindo. Aí, ó. Tá, valeu. Valeu, valeu, valeu. Me aparece aqui. Vou puxar aqui e olhar que tal de boleiro. Dois de futebol. Boleiro. E deixado o teu carro, jogaste aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde.